Agora, secretário, isso é um assunto, seja bem-vindo ao Fala Rondônia, empreiteiro que ganha licitação e não executa obra, cada vez mais recorrente no Brasil. Porto Velho sofre com isso, o do governo do estado, acredito que a prefeitura também. Enfim, empreiteiro ganha obra e não executa. Bom dia, Porto Velho, bom dia, Fala Rondônia, bom dia ao meu estado querido de Rondônia. Pra mim é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Diana, isso realmente é um problema muito sério. Graças a Deus, na Secretaria de Obras, não tivemos muita coisa relacionada com isso. Mas na prefeitura também existem algumas áreas que, vamos ver lá o Flamboiã, por exemplo, é uma obra de importância, assim, fundamental para a Zona Leste e a empresa que ganhou também desistiu. Mas nós estamos conseguindo refazer isso daí. Secretário, eu tenho muita participação das pessoas que estão no WhatsApp, no 9974-2094, no Facebook também. Eu vou começar a entrevista já com essas pessoas. Eu vou privilegiar as pessoas que já logo cedo, eu anunciei que o senhor viria aqui no programa e fiz um post na nossa página no Facebook, a Renata Mota, do bairro São Francisco. Esse cara gostaria de saber se o secretário tem planos de obra para o bairro São Francisco. São Francisco e Mariana. O prefeito, doutor Mauro, há alguns dias atrás já deu ordem de serviço. Nós já estamos começando a fazer. Ali vai ficar 35 quilômetros de ruas drenadas e asfaltadas. Já começou. São três frentes de serviço lá para que as obras andem o mais rápido possível. Nós já estamos fazendo ali um grande trabalho que vai ser um dos nossos orgulhos. Vai ser o Mariana e São Francisco. A Lívia Maria, do bairro Escola de Polícia, está dizendo o seguinte. Na rua Antônio Parreira, teve uma reunião que foi falado que o prazo para passar o asfalto eram 70 dias corridos e esses dias já se passaram. Tem alguma previsão? É no bairro Escola de Polícia, na rua Antônio Parreira. É, assim o nome de rua, assim, para mim, fica meio complicado, porque a quantidade de obras que nós estamos fazendo, sabe, é muito grande. É uma coisa, assim, fantástica. Eu acho que se você pegar aí 40, 50 anos de administração de Porto Velho, e isso me isenta de falar mal de qualquer prefeito, você vai ver que Porto Velho, em três anos e pouco, nunca foi feito tanto asfalto, tanta drenagem como nós estamos fazendo. Nós estamos conseguindo mudar a cultura de Porto Velho. Antigamente as pessoas pediam uma carrada de cascário para tampar um buraco em frente de sua casa. Hoje, o bairro, não é uma rua, pede para que nós possamos fazer asfalto com drenagem. E isso que é legal, sabe? Então, a quantidade de asfalto que nós estamos fazendo, é uma quantidade, assim, até muito maior do que nós imaginávamos que poderíamos fazer. Mas estamos conseguindo. Então, às vezes, as perspectivas que nós temos de fazer uma obra, por exemplo, o bairro JK, ele estava impedido de ser feito pela Justiça Federal. Agora foi liberado. Está faltando para a gente terminar lá o bairro JK, que há 30 anos pede asfalto, só três ou quatro ruas, pequenas, porque o resto nós já asfaltamos todas. Agora já estamos entrando ali na Amador dos Reis, chegando até o Mariana. Estamos fazendo, daqui a pouco, o Esperança da Comunidade, o Ronaldo Aragão, o Ayrton Senna e vários outros bairros que nós estamos fazendo. Então, a nossa perspectiva de fazer asfalto é muito grande, né? Muito grande. Hoje, então, hoje tem máquinas trabalhando. Nesse momento, agora, tem máquinas fazendo asfalto em que bairros aqui em Porto Velho? Hoje nós estamos fazendo terraplanagem e asfalto, ó, vamos acabar o Cidade Nova. Cidade Nova. O Cidade Nova, nós tínhamos definido ali uma área de 29 ruas, passamos de 50. Vamos estar ligando agora o Novo Horizonte ao Monte Sinai, já estamos lá, já fizemos a base, sub-base, né? Vamos estar fazendo o Conceição, o Caladinho, o Castanheira, tudo isso tem máquinas trabalhando lá agora. Se você for lá agora, você vai ver. Uhum. O Nova Esperança, o Esperança da Comunidade, o Três Marias, é... O JK, né? Uhum. E estamos entrando, talvez, amanhã ou depois de amanhã, lá no Ayrton Senna. Muito bem. Então, esse é o cronograma que está previsto aí. E temos também, e estamos também ali no Três Marias, já entrando no bairro Fortaleza, pegando parte ali da Capão da Canoa. Olha, eu estou muito contente, isso com terraplanagem. Estamos fazendo drenagem lá no Mariana e São Francisco, no Coab, no... Assim, agora me fugiu. Mas são tantas obras em Porto Velho que a população está falando, poxa vida, quem planta, colhe. E quem planta com amor, quem planta com carinho, quem planta com determinação, com planejamento, e tem coragem para fazer isso, os frutos são só coisas boas. Na opinião do senhor, e aí eu quero até aproveitar, o prefeito Mauro Nazif teve uma dificuldade no início do mandato. E aí, o senhor acredita que é por causa dessa dificuldade que as obras começam a ser feitas, ou tem uma grande proporção agora, nesse período? Olha, nós pegamos a prefeitura praticamente acabada. Eu acho que a prefeitura nunca teve, assim, no final, na troca de mandato, tão mal como teve agora. Eu acho que a pior passagem foi na época do Tomás Correia. E da maneira como nós pegamos agora, é muito pior do que estava. Então, para você reconstituir uma prefeitura que não tinha quase máquinas nenhuma, tinha quatro ou cinco máquinas, e todas quebradas, e o Tribunal de Contas nos impedindo de você alocar máquinas, o doutor Mauro teve que reconstruir a prefeitura. Teve que refazê-la. E não é fácil. Não é fácil. E todo mundo pedindo. A cidade, quando o doutor Mauro assumiu, estava totalmente esburacada. Não sei se você lembra. Estava totalmente esburacada. E chuva, chuva, chuva. 2013 choveu demais. De 12 meses, choveu 10 meses. E os outros dois meses também choveu. Muita chuva. Isso impedia que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho. Em 2014, veio a maior enchente da história do norte do país. Não é de Porto Velho. Do norte do país. Né? E arrasou Porto Velho. Arrasou com vários distritos, acabando com São Carlos, 100%. Uhum. Né? Então, é pra você reconstituir a cidade. Sem verba nenhuma do governo federal. Só com recurso próprio. E você fazer o que o doutor Mauro tá fazendo, isso mostra que o doutor Mauro tem coragem e planejamento. Isso mostra que o doutor Mauro teve uma intuição muito grande de você planejar e reconstruir a cidade. Por isso que tá acontecendo agora essa quantidade de obras. Vou pedir licença pro senhor. Quero mostrar ao vivo. Nós estamos na rua Pernambuco, no bairro Três Marias. O André Fernando está ao vivo lá. André, quais são as novidades aí? Nós estamos conferindo algumas obras que estão em andamento também aqui em Porto Velho. E nós temos, claro, também algumas reivindicações no decorrer do programa pra fazer ao secretário de obras, Gilson Nazif. André, é com você. Bom dia, Alessandro Lubiana. Bom dia ao secretário, Gilson Nazif. Filma dessas obras que estão acontecendo aqui no bairro Três Marias, como você falou, na rua Pernambuco. Tá acontecendo uma obra de asfaltamento aqui na rua. Mas quem vai conversar comigo sobre isso é um morador aqui da rua, Lázaro. Lázaro, bom dia. Bom dia, meu amigo. E como é que você tá vendo agora, acontecendo aqui no bairro Três Marias, e sendo contemplados com asfalto aqui nas ruas? Parece aqui um sonho, né? Foi um sonho que a gente vai realizar. Porque eu mesmo nem acreditava. Nunca acreditei que um dia ia passar o asfalto aqui. Há quanto tempo vocês estavam passando com dificuldade aqui? Uns 15 anos. 15 anos já? Com certeza. Aqui nem o trator não passava pra limpar a rua. Mas a gente nunca foi também, foi lá, foi lá. A gente esperou e deu certo. E acontecendo asfaltamento, o que melhora pra vida de vocês aqui? Ah, cara. Pelo menos poeira vai sair, vai sair fora. As casas vão valorizar mais, entendeu? Eu acho que vai ser sucesso. Então todo mundo ganha? Com certeza. Nós, todos os moradores aqui, vai ganhar. Obrigado, Lázaro. Então, como você pode ver, Lubiana, nesse momento, nós temos uma rua, você pode ver que está sendo já feita a obra, e a máquina no fundo está parada, algumas máquinas, porque nesse momento, os trabalhadores já saíram pra hora de almoço, né? Saco vazio também não para em pé. É com vocês aí no estúdio. Bem, André, se você tiver outros pontos aí, você vai passando em Porto Velho, outros pontos, você é bem-vindo aí nos demais pontos aqui em Porto Velho. Ou com obra em andamento, ou alguma reivindicação dos moradores aqui pro secretário. O André está ao vivo em um dos bairros que está recebendo obras aqui em Porto Velho. É, olha só, o Lázaro, morador lá do Três Marias, falou a verdade. Há muitos anos, só pessoas prometendo fazer alguma coisa lá no Três Marias. E agora, a nossa administração está contemplando vários bairros que nunca, nenhum prefeito foi lá. Quanto mais pensar em fazer alguma coisa. E agora o doutor Mauro determinou que nós planejássemos e fizéssemos os trabalhos que cada bairro necessita. Bairro Igarapé, asfaltamento da Avenida Calama. Eu mostrei aqui esses dias também, a Avenida Calama, ela vai ligar um conjunto, né? É, são três mil casas, praticamente, que vão ser ligadas à Calama, no asfalto. É, ali nós vamos começar a fazer, eu acredito, dentro de alguns dias, é, a drenagem para posteriormente vir o asfalto. É, essa obra da Calama, pra ligar esse conjunto, ela tá no cronograma e deve acontecer esse ano? Deve acontecer esse ano, realmente. Ali já tá no nosso planejamento, o projeto já está feito, né? E nós estamos também pegando uma parceria com a construtora lá daquele conjunto. Obrigado, Júnior, do Bairro Igarapé, tá? Agora, a Maria, lá do Socialista, ela faz uma pergunta que deve ser o anseio de muitas pessoas. Tem muitas ruas de chão ainda. É possível que, nesse tempo, a Prefeitura disponibilize alguns caminhões, pipa, pra jogar água nessas ruas de chão? Como é que é isso? Pois é, isso aí é um grande problema de Porto Velho. Hoje, por exemplo, eu tive uma senhora lá comigo, me pedindo pra fazer a mesma coisa ali na Calama, porque ali tá agora, devido a essas construções que tão surgindo em Porto Velho, os bairros tão crescendo demais, né? E ali é um problema sério, ali na Estrada do Japonês, e a gente vai tentando fazer o que pode. como também lá nos distritos, no distrito de Vista Alegre, no distrito de Extrema, de Canova e Califórnia, tá faltando água, que era um problema da CAERTE. Mas as pessoas tão trazendo essa responsabilidade para a Prefeitura. E o prefeito, vendo a necessidade da população, tá tentando fazer o que pode pra conseguir. Os moradores da rua, no bairro Igarapé também, essa, quero mandar um abraço à nossa audiência enorme aqui em Porto Velho. No bairro Igarapé, os moradores tão falando o seguinte, na rua Francisco Barros, começou o asfalto. Aí precisou de drenagem. E bem no período, fez o asfalto em parte da rua. Quando chegou na parte da drenagem, deu um problema com a licitação da tubulação. Daqueles ármicos, né? Acho que é aqueles da tubulação. E aí, a obra tá inacabada. Falta 500 metros pra concluir a obra na rua Francisco Barros. Os moradores foram até o Ministério Público, fizeram uma demanda no Ministério Público. O Ministério Público mandou uma notificação pra Prefeitura e também pro secretário Gilson Nazif. que eu tenho até aqui o despacho da promotora Flávia Barbosa. Os moradores querem saber o seguinte, se vai ser concluída essa obra. É uma obra que começou, não terminou, porque teve um problema na época com os tubos, não foi possível completar. Aonde que é? Essa aqui é a rua Francisco Barros, no Igarapé. Bairro Igarapé. E aqui depois eu deixo pro senhor... Eu não lembro de nenhuma obra da Prefeitura que tenha começado e parado ali no bairro Igarapé. O que pode acontecer é que ali foram citadas obras da Prefeitura e obras do DR. As do DR eu sei que pararam. As da Prefeitura não. O que tá faltando na Prefeitura agora é algumas obras ali no Igarapé que nós também estamos trazendo pra responsabilidade da Prefeitura porque estava no cronograma do DR desde 2011, 2012, né? E que nós estamos assumindo essas obras. O prefeito determinou que nós assumíssemos essas obras, né? Eu não lembro da Prefeitura de nenhuma obra ali no Igarapé que nós começamos e paramos por falta de tudo. Mas eu vou mandar ver com muito carinho e ver... Vou deixar esses papéis, os ofícios aqui com o senhor e aí no programa de amanhã eu dou uma resposta pros moradores. Esse assunto fica então pra amanhã. Eu quero fazer o seguinte, quero falar da Romeira e a gente vai continuar com o secretário de obras Gilson Nazife. Vou fazer o outro porque esse não vai hoje. Assim que tiver a Romeira a gente coloca no ar, mas antes da Romeira então, deixa eu dar um recado da Agroboi. Vamos lá. O que é legal aqui na Agroboi porque a loja realmente é ampla, viu? Aliás, as três lojas, né? Porque tem de tudo mesmo por aqui, como que você possa imaginar aí pra sua casa, pra sua obra, pra sua construção, tem aqui na Agroboi com preço especial agora no mês de julho porque continua aquela promoção, festival da construção. Casa Pronta, Agroboi. E tem de tudo mesmo, olha só. Argamassa interna da Quart Solite por R$ 12,99. Tem também conjunto de louça pro banheiro, gente, da Deca por R$ 238,80. Tem cimento Itaú, saco de 50 quilos por R$ 28,90. E tem também forro de PVC de 8 milímetros da Confibra. Gente, olha só, por R$ 10,95. É show, né? E tem promoção de passilhas também por R$ 10,90. É só chegar e escolher a cor variada, né? Tem vermelha, tem preta, tem branca, cinza, azul. Tem outras aqui com preços diferenciados que vale a pena você conferir. Não esqueçam o CDC da Agroboi. Você compra em 20 vezes. A primeira quem paga é a Agroboi. São três lojas aqui em Porto Velho. Olha só. Na Jorge Teixeira, nas Nações Unidas e também aqui na Rio Madeira. Uma hiperloja pra você. E olha, o pessoal esperando você pra te atender de braços abertos. Vem pra Agroboi. Bem, essa é a Agroboi pra você que vai construir, reformar a Agroboi, a sua melhor opção, tá certo? A Ana, do Apunian, secretário, tá falando de um assunto que eu bati aqui no primeiro dia quando eu comecei a apresentar o programa nas férias do Marcelo. Acho que as pessoas precisam amar mais Porto Velho. O Porto Velho tem que ser mais bairrista e não tolerar as pessoas jogarem lixo em qualquer lugar. E aí ela pergunta aqui, medidas sobre o lixo que são jogados nas ruas. E eu flagrei aqui, mostrei um caminhão jogando lixo do lado da rua. As pessoas jogam, o caminhão de lixo passa a noite e eles recolhem o lixo durante o dia e deixa lá, os cachorros passam, rasgam, dá aquela sensação de sujeira na cidade. Eu tenho conclamado a população a amar mais Porto Velho, a cuidar mais de Porto Velho. Tem tanto asfalto sendo feito, não fazer a calçada, precisa cuidar melhor da cidade pra que a gente não tenha esse aspecto de sujeira. Você vai aqui na Imigrante, que é uma avenida, antes de chegar na balsa, é lixo de ponta a ponta. As pessoas jogam lixo. Tem multa pras pessoas que jogam lixo? Como é que é isso aí? Olha, deveria ter. Se Porto Velho, se cada cidadão, né, tomasse conta de frente da sua casa, de 10, 12, 15 metros no máximo, eu acredito que 70% dos nossos problemas já estariam sendo resolvidos. Agora, isso é questão da gente começar a praticar desde a escola, nas crianças, né, e as crianças levar pra dentro de casa. Eu acredito que Porto Velho já melhorou bastante. E nós vamos chegar lá na conscientização, com propaganda, a gente vai conseguir chegar. Com essa quantidade de asfalto que nós estamos tendo hoje em Porto Velho, todo mundo quer cuidar bem. Você pode ver esse pessoal aqui, lá do 3 Maria, que acabou de falar aqui, né, ali eles nunca imaginavam que ia passar asfalto. E agora tá chegando. Você for lá no bairro Lagoinha, onde o bairro todinho era alagado, e hoje tá praticamente quase todo asfaltado, né. Então, é um negócio gostoso de você ver, quando o asfalto vai chegando e as coisas vão melhorando pras pessoas. Secretário, o Ricardo fala o seguinte, ele é do Embratel. Como vai ficar as obras no bairro Embratel? Essas obras são campanha antecipada? Que obras? As obras de asfalto. Ele tá falando que eu... Ele tá perguntando aí se as obras que tá acontecendo agora são obras de campanha antecipada, porque é um ano eleitoral, as pessoas imaginam que podem ser... Olha, só tem dois jeitos de você resolver esse problema. Ou você não faz nada, fica parado só porque é o ano de eleição, ou não tem a reeleição. Porque cada dois anos tem eleição, né? Aí fica complicado, né. O que nós estamos fazendo é um trabalho que já vem sendo planejado desde 2013. E não tá parando, não. E eu não tô fazendo obra aqui eleitoreira. Tô fazendo obras com consciência para durar a vida inteira. Obras eleitoreiras foram feitas no passado por pessoas que não tinham comprometimento com a população de Porto Velho. Que não é o caso do doutor Mauro. Doutor Mauro ama essa terra, gosta de Porto Velho, e tem uma ansiedade de fazer um trabalho para durar 20, 30, 40, até 50 anos. Isso que é o importante. As nossas obras foram feitas com muito cuidado, com muito carinho. Qual foi o prefeito que mais colocou tubo, ou seja, drenagem, em Porto Velho? Quando você fala em drenagem, nenhum político gosta, porque são obras enterradas, que não aparecem. Isso mostra que não é campanha política e nem obras eleitoreiras. E nós estamos fazendo um negócio que é para durar por muitos anos. E vou te falar mais. Todo recurso da Secretaria de Obras, 100%, é da Prefeitura de Porto Velho. Doutor Mauro não pegou um centavo sequer do governo federal ou do governo do Estado. Aqui tem uma pergunta do Gerson, lá do Novo Horizonte. Ele diz o seguinte, rua principal foi pavimentada, as obras estão paradas há 20 dias. É, a rua principal ali, a rua principal, a rua secundária, a rua que dá acesso ao conjunto Nova Era, né? Elas são de responsabilidade de uma empresa, não é da Prefeitura. Nós fizemos a base, de base, consertamos, né? E se essa empresa que é terceirizada, ela não é uma obra da Secretaria de Obras, é da Sempre, né? Eles, eles conseguem, eles com, certamente, eles certamente vão terminar esse serviço. A Secretaria de Obras está entrando lá por trás. Eu vou entrar pelo Monte Sinai e vou chegar com asfalto na linha de ônibus até a rua principal. Com isso, nós vamos dar um acesso muito melhor para os moradores do Monte Sinai e devemos acabar praticamente com a poeira que jogava em vários condomínios ali por trás. Então, a obra ali vai ser retomada? Lógico, lógico. Flamboyan, Júlio, boa tarde. Já é bom dia ou é boa tarde, gente? Bom dia ainda, Júlio, do Flamboyan. Qual a data que vai ser dada a ordem de serviço de obras no bairro Flamboyan? É o que eu te falei. Olha só, eu nem sabia que você ia me fazer uma pergunta do bairro Flamboyan. O bairro Flamboyan foi uma das obras que foi abandonada pela empresa que ganhou a licitação. Ah, é? É, isso é ruim demais. Você licita, é uma obra de 13 milhões na época que deve chegar a 20 milhões. O dinheiro já está na conta para ser realizado. Isso aí também não é uma obra da Secretaria de Obras. É uma das poucas obras que é da SEMPRE também para resolver. Eu acredito que deve estar dando essa ordem de serviço agora para esses dias. Que pena, né, secretário, que empresas e empreiteiras ganham e não executam a obra. E a empresa que ganhou e abandonou, ao meu ver, era uma empresa responsável. E eu não sei por qual motivo que aconteceu dela abandonar. Bairro Flamboyan, a Natália. A única rua que não foi asfaltada é a rua Transamazônica. Transamazônica, bairro Flamboyan. É o que eu te falo. Eu não lembro, assim, o nome de ruas. O bairro Flamboyan também era de responsabilidade do DR. Como o DR não fez, e o prefeito, doutor Mauro, falou, então vamos fazer. E nós estamos fazendo. Se está faltando uma, é porque ainda não terminou. Nós vamos terminar. O doutor Mauro determinou que o bairro Flamboyan fosse asfaltado 100%. Se falta só uma, então... Ah, melhor. Olha só, às vezes o pessoal reclama de uma rua, né, igual o pessoal falava lá na Cidade Nova. Faltava só seis ruas, das 54 que tinham sido feitas. E nós já estamos terminando de asfaltar o bairro inteiro. Essa aqui, acho que tem uma certa prioridade, porque o morador, que segundo ele mora lá há 30 anos, é o Fabiano, ele diz o seguinte, o asfalto em frente à escola Hélio Botelho, muita poeira, muita poeira. Aonde que é? Em frente à escola Hélio Botelho. Eu não sei o bairro aqui. Mas aonde que é o bairro? Eu vou pedir para o Fabiano mandar de novo, então. Bairro Conceição. Bairro Conceição. Em frente à escola Hélio Botelho. Porque se é frente à escola, acho que é uma obra que teria uma certa prioridade aí, né? Ali está faltando, se eu não me engano, sete ruas para entregar o bairro pronto. Eu já fiz a terraplanagem, já fiz a drenagem e agora falta só a pavimentação. Lá no bairro Conceição. O que está pegando? A empresa que nos fornece CAP, CAP é o material que vai na mistura junto com a brita, pó de brita, areia, para fazer o asfalto. É igual o cimento, né? Essa empresa não está dando, ela não está tendo condições de nos entregar a quantidade de CAP que nós estamos usando em Porto Velho. O que ela me disse? Gilson, eu nunca vi tanto asfalto em uma cidade como Porto Velho hoje está usando. Eles não estavam preparados, ninguém imaginava que nós pudéssemos fazer a quantidade de asfalto que nós estamos fazendo. Então, é uma coisa legal para nós, porque nós estamos conseguindo fazer uma coisa que nunca ninguém conseguiu fazer. E é por isso que eu fico contente e feliz. Você pode ver que qualquer bairro que você falar tem uma resposta para esse bairro. Esse que eu falei aí, desculpa, o Conceição é do lado, é no Caladinho, a escola fica no bairro Caladinho. Tá, o Caladinho, é por isso que eu fiquei imaginando ali, porque eu não estava recordando de uma escola ali no bairro Conceição, porque nós fizemos todas as ruas, mas eu estava aqui, né? O Caladinho, junto com o Castanheira, nós estamos lá agora. Eu estou começando a fazer obras lá agora e daqui a alguns dias já está chegando o asfalto lá. Muito bem, ótima notícia aqui para o Fabiano, que há 30 anos mora lá, deve ser igual o nosso morador que nós entrevistamos há pouco, né? Você já tem até perdido a esperança. É, vários bairros de Porto Velho, há mais de 30 anos, nunca, nenhum prefeito entrou. Nunca ele passou por lá, né? Vários prefeitos entraram e saíram e nem no bairro foram. E nós estamos visitando todos os bairros, todos. É impressionante a quantidade de obras que nós estamos falando. Pode fazer qualquer pergunta aí que eu vou te falar qual é o bairro que está sendo privilegiado ou não. Vamos ao vivo agora com o André Fernando, tem uma reivindicação. Alguém quer fazer uma reivindicação para o secretário, 11 horas 55, é isso, gente? Ou 58, 55, né? 11h55 em Rondônia, André Fernando ao vivo. Vamos lá, André. Qual é a reivindicação e onde você está, rua e bairro? Alessandro Lubiano, eu estou no bairro Universitário, uma rua conhecida, acredito, pelo secretário, que já ouviu várias reivindicações aqui. E segundo o morador que está comigo, o seu Nonato, que é começante, algumas promessas. Bairro Universitário, rua Capão da Canoa. Nonato, bom dia. Bom dia. Qual é a dificuldade aqui que vocês estão enfrentando na rua Capão da Canoa? Amigo, hoje a questão aqui é muita poeira, muita poeira, né? Hoje, eu e outros vizinhos tivemos que fazer vários quebra-mola aqui. Eu sei que não é permitido pela CETRAM, mas tivemos que fazer por causa da poeira, que é demais. Minha criança está até hoje gripada, tivemos que levar no posto de saúde e fora outras crianças. Há quanto tempo o senhor vive com esse problema aqui? Há mais de 10 anos. Mas já ouviu promessas? O senhor estava conversando comigo e disse que já ouviu promessas de alguns secretários. Sim, sim. O secretário Itamar esteve aqui, da CEMUSB, né? Como ele e outro secretário da CEMAGRI, que prometeu, veio aqui, fez uma reunião com a população, e prometeu encascalhar as ruas e fazer bueiros que estão todos entupidos. E quando chove aqui, alaga tudo. No verão é isso, é poeira. E no inverno, alaga todas as ruas. Então, a gente sofre muito aqui. E não tem energia. Energia aqui é rabicho, que tem que puxar lá da mamoré, se ela não vem e corta. É um sofrimento aqui para o povo. Quer dizer, a nossa área estava em letígio, ganhamos a área, o governo pagou, né? E agora temos aqui livre. O que está impedindo de nós ter um encascalhamento aqui na rua? De ter um bueiro, uma drenagem aqui, né? Energia para esse povo. Ok, Nonato. Obrigado pela participação. Só lembrando que o Nonato é um comerçante aqui da rua Capão da Canoa. E uma coisa que ele falou, Alessandro Lubiana, referente, é esgoto. Quando nós estávamos fazendo a matéria ali no bairro Três Marias, um morador passou pela gente pelo carro e também reivindicou isso, que além do asfalto, o que vai ser feito referente ao esgoto? Fica a reivindicação aí para o secretário Gilson Nazife. Para o secretário aproveitar essa reivindicação que o André está trazendo aí, para o senhor falar sobre esses bairros que começam de invasão. Como é que é isso? Isso aí é um problema muito sério para Porto Velho. Ali, por exemplo, é um outro problema sério. Mas nós estamos bem pertinho dele. No começo do programa eu falei do bairro da rua Capão da Canoa especificamente. Nós estamos ali no Três Marias e entrando no bairro Fortaleza. Certo. O bairro Fortaleza, ele dá ligação para a BR e dá ligação para a Capão da Canoa que nós estamos fazendo. Agora, foi até bom o senhor falar uma coisa que é importante. Quando você faz asfalto, você não pode falar só no asfalto, você tem que falar na drenagem. A drenagem, ela tem que jogar essa água para algum canto. É onde você joga para os canais. E nós estamos fazendo ali a Capão da Canoa. Ali vai virar um sonho quando nós asfaltarmos a Capão da Canoa, ligando ela da Guaporé a Mamoré. Ali bem próximo a Unirom. Bem ao lado da Unirom. E depois vamos chegar com essa rua asfaltada até o Mariana, em São Francisco. Então, ali também já está no nosso projeto e nós já estamos lá. E as máquinas estão bem pertinho dali. E agora, a questão de rede de esgoto, deixar bem claro que isso não é da Prefeitura. Isso aí é questão do Estado, da CAERD. E a iluminação, como ele falou também, é questão da Eletrobras. Não é da Prefeitura. A Prefeitura é responsável pela colocação e iluminação das ruas. Agora tem que parar de ter invasão. Isso aí é um problema muito sério. As pessoas vão entrando de qualquer jeito e acaba jogando para a Prefeitura a responsabilidade de fazer esse replanejamento que já está feito. Para responder o morador e o comerciante ali daquela região, então o Capão da Canoa é uma das ruas que está no planejamento para asfaltar. É, ali está no planejamento da gente fazer um asfalto da Mamoré, Aguaporé e depois seguir para... Ele está nesse trecho aí, onde ele mora está nesse trecho. Eu o conheço e sei bem a dificuldade que ele está passando ali. O senhor falou uma coisa em relação ao Governo do Estado. Tinha uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado para fazer algumas obras asfalto em Porto Velho. Essa parceria, chegou próximo da eleição, ela parou, rompeu? Porque tinha um entendimento... Olha só, na realidade, foi até bom você falar isso. Com essa parceria, o governador, ele passou para a Prefeitura, passou entre aspas, porque ficava sempre na mão do DR, algumas máquinas. Essas máquinas eram abastecidas pela Prefeitura, essas máquinas, os operadores, é por conta da Prefeitura, a terraplanagem é por conta da Prefeitura, ou com os tubos, é por conta da Prefeitura, a drenagem é por conta da Prefeitura, o asfalto é por conta da Prefeitura e o DR entra apenas com algumas máquinas. E essas máquinas, elas estão cada dia sumindo, ela está indo para um outro lugar, não está ficando aqui com a Prefeitura. Então, faz falta essas máquinas? Faz, eu acredito que o governador não esteja sabendo disso daí. É, porque começou com uma quantidade de máquina grande e foi diminuindo, é isso? É, é, mais ou menos isso. Diminuiu, o senhor sentiu que diminuiu. Ah, com certeza. Tem a ver com eleição, será, secretário? Ah, eu preferia não falar sobre isso. É, agora é o seguinte, né, o povo não tem nada a ver com isso, eu até vou depois pedir aí. É, não é justo isso com a população de Portuguesa. Não, não é, acho que se o governo do Estado tinha a ideia de ajudar a Prefeitura em algumas obras, mesmo que tenha candidato o partido do governador, o ideal é que ele, pelo contrário, intensificasse ainda mais esse apoio a Porto Velho. Eu também acho. Mas eu não quero ficar debatendo isso aí, porque daqui a pouco vão falar que eu estou criticando o candidato do governador, né, em detrimento ao doutor Mauro. E eu não quero entrar nessa polêmica não, por favor. Mas eu vou fazer aqui, o senhor não pode, mas eu vou fazer um apelo, então, para o governo do Estado. Vou perguntar para o DR, amanhã eu tenho uma pergunta para o DR sobre os de Paraná, e vou perguntar isso. A quantidade de máquinas para que Porto Velho aproveite esse período de estiagem e a gente possa fazer muito mais obras. Porque nós precisamos aproveitar o período de estiagem, não é porque é período eleitoral, não. Por que tem muita máquina na rua? Não é só porque, ai, porque é período eleitoral. Eu discordo disso. Tem máquina na rua, por quê? Porque agora tem dinheiro para fazer, porque agora foi feito o planejamento, porque agora é um período de estiagem, porque agora é o momento ideal. Agora, não é porque a eleição que vai diminuir o quantidade de maquinário. Faço um apelo aqui, amanhã eu vou perguntar para o pessoal do DR sobre esse assunto. Eu vou trazer o Irmãos Gonçalves para você. Presta atenção no recado do Irmãos Gonçalves. O lugar certo para você economizar é aqui no supermercado Irmãos Gonçalves. Aqui você encontra tudo o que você precisa, bem pertinho de você. Todo mundo se encontra aqui no Irmãos Gonçalves. O melhor preço na maior rede de supermercados de Rondônia. Barato assim é só no Irmãos Gonçalves. Tudo o que você precisa e a maior quantidade de produtos, é claro, é aqui. Vem para o Irmãos Gonçalves. É um barato, é um barato, é um barato. É um barato, é um barato, é um barato. Irmãos Gonçalves. É um barato. Sou até quinta. Lava roupa em pote X-P 500 gramas 2,90. Água sanitária GB 1 litro 1,90. Frauda bumper super seca pacote 6,80. Macarrão instantâneo Renata Lama em 85 gramas 89 centavos. Aproveite e participe da promoção Moedas da Sorte Irmãos Gonçalves. Muito bem, tá certo. Esse é o Irmãos Gonçalves para você economizar na hora de comprar. Secretário, eu tenho aqui um manifesto de uns moradores do Três Maria que estão preocupados com a situação. E eles estão, eu sei que a obra é do Denit, eles estão fazendo a Rua da Beira. E eles estão preocupados que a Rua da Beira vão represar a água. E o bairro, eles temem que essa obra não fique pronto totalmente antes da chuva. E eles perguntam, a água vai ficar aonde? Para onde vai a água do Três Maria? É, ali no bairro Fortaleza você está falando. É Três Maria e Fortaleza, é ali. Isso, é. Olha só, foi até bom se tocar nesse assunto. Ali, construíram na BR a drenagem assim. E o bairro Fortaleza ficou aqui, abaixo. Então, nós tivemos que mudar todo o nosso projeto, toda a nossa drenagem. Tivemos que aumentar, vou falar o português popular, a bitola do cano, para que nós pudéssemos realizar esse serviço. E o prefeito doutor Mauro teve um embate muito grande com o pessoal do Denit, que não queria deixar que a ligação dos tubos do bairro Fortaleza à Rua da Beira. Então, nós conseguimos fazer, na marra, o bairro Fortaleza, depois acho que está devendo um churrasco do doutor Mauro, porque ele conseguiu fazer isso. E nós vamos agora, eu acredito que semana que vem, ou essa semana ainda, já estamos entrando ali no bairro Fortaleza para entrar com asfalto. A moradora ligou aqui, a Silvana, ela é do bairro Igarapé. Ela pergunta assim, ó, mora ali há 25 anos, e se tem previsão de asfalto ali? Olha só, na parte direita, você vindo pela Calama, entrando aí no Chope do Quarto, na parte direita, já está, quase toda a nossa parte já está feita. Essa rua seria a Rua Fábia entre a Andréia e a Daniela? A Rua Fábia, a Rua Fábia está no nosso projeto, sim, só estou esperando a liberação da nossa procuradoria para que nós possamos entrar com a obra lá. Da Rua Fábia até a Rua Calama, da Mamoré, Aguaporé. Eu preciso fazer um intervalo comercial, gostaria de saber se o senhor pode ficar mais um pouco comigo aqui, ou o senhor já tem compromisso? Eu tenho um compromisso a meio dia, mas... Então, deixa eu, vou ficar mais um minutinho aqui, ô Diego, só para ele fazer duas perguntas aqui, para a gente encerrar. Pedro Lopes, do bairro JK, João, é, Rua João Cândido, atrás, do 8º DP, se vai receber asfalto. O José Gomes, do bairro, não tem o bairro aqui, Rua Antônio Fraga, seria para desafogar o trânsito na Amador dos Reis, porque pararam as obras que interligam o JK e o Tancredo Neves. Não, não parou a obra, não. Ali nós estamos fazendo, e é com muito gosto. Hoje eu estou mexendo ali na Rua Amador dos Reis, que vai ligar da Praça de Castro até a Rua Mariana, lá por cima. E vamos terminar o asfalto no JK, e estamos entrando logo em seguida, já começamos a drenagem lá no Tancredo Neves, lá próximo, rumo a Raimundo Cantuário até a Amazonas, Alexandre Guimarães até a Amazonas. Ali vai ficar todo ele asfaltado. E atrás do 8º DP também. Vamos pegar aquelas ruas ali que faltam fazer para que nós possamos realizar o trabalho ali. Secretário, a Rosália da JK2 pergunta como é que estão as obras no JK2. JK2, para mim ali tudo é JK, só falava antigamente JK1, 2 e 3, né? Quando nós estivermos entrando com asfalto ali no mar, se eu não me engano, JK2 é onde nós estamos asfaltando agora. Ou não, assim é complicado. Mas ali nós estamos fazendo um belo trabalho ali no JK. E quando nós entrarmos ali no Mariana e São Francisco, o que ficou para trás, a gente vai tentar englobar tudo junto. Bairro Floresta, o Rui Francisco. Bairro Floresta. Floresta. Bairro Floresta. Tá, o que que tem? Ele está dizendo assim, quer saber se vai, se já estão, já estão há 30 anos ali no bairro, se tem ruas que vão ser asfaltadas no cronograma da prefeitura. O bairro Floresta, nós já asfaltamos várias ruas, faltam algumas ruas que estão na nossa programação, sim. Só que é muita coisa. Eu vou tentar chegar lá ainda esse ano. O senhor tem quantos milhões de reais para gastar com obras de asfalto? Porque ele precisa de milhões, né? É, olha só, milhões eu acho que eu não tenho nada, mas o prefeito vai economizando de um lado, vai economizando do outro. Tudo que você faz com carinho, com amor, você vai conseguindo fazer as coisas. Olha só, eu venho de uma família muito simples, meus pais eram muito humildes, né? E eu não sei como o meu pai conseguiu formar cinco filhos, né? Dois médicos, dois engenheiros e uma pedagoga. E falar que o meu pai tinha dinheiro para isso, ele não tinha, mas como é que ele dava o jeito, eu não sei. E a mesma coisa é a prefeitura agora. O doutor Mauro está conseguindo fazer, e não é a rua que ele está dando palestras em várias cidades, em vários estados do país, como administrar uma capital como a nossa, sem dinheiro, né? É uma das coisas... Acho que a primeira coisa é não roubar, né? Acho que a primeira coisa é não ser corrupto. Isso vem de berço. Isso vem de berço, né? E tem que gostar também de gente. O doutor Mauro gosta, o doutor Mauro foi há 30 anos, ele está lá no hospital de base, há 30 anos ele está atendendo lá na UTI, né? E ele foi acostumado a gostar de gente, né? Então, o que que acontece? Você administrar Porto Velho sem dinheiro, né? E conseguir fazer o volume de obras que você está fazendo, é uma coisa impressionante. Dá aumento para os servidores. Vários estados estão tentando pagar a folha de três meses atrás. O doutor Mauro vem dando aumento aos funcionários, vem pagando em dia, pagando em dia seus fornecedores. Pode ver, você não vê um fornecedor reclamando que a prefeitura deixou de pagá-lo, né? E o mais impressionante é que esse volume de obras que nós estamos acontecendo vem em contramão à nossa economia. Secretário, eu tenho, para liberar o senhor, que o senhor tem compromisso, eu tenho dois links ao vivo aqui para colocar. Um é a Fabiana Cortez, está em algum ponto no Nacional, e o André Fernando. Vamos começar direto com a Fabiana Cortez. Onde você está, Fabiana? Seja bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada, Lubiana. Boa tarde para você que acompanha o Fala Rondônia. Boa tarde, secretário. Como você mesmo disse, Lubiana, nós estamos aqui no bairro Nacional, na estrada do Belmont, onde, na enchente de 2014, este bueiro aqui que está aos fundos acabou se rompendo. Desde então, nesses dois anos, a Secretaria Municipal de Obras tem realizado trabalhos paliativos. E este local tem trazido, além de transtorno aos moradores e as pessoas que necessitam passar por aqui, também tem trazido muito medo aos moradores. O Júlio de Mar, inclusive, está agora bem pertinho aqui, olha, da beirada aqui do bueiro, mostrando o quanto esta galeria está ameaçada e o quanto já está se rompendo ainda, cada vez mais, o barranco aqui, né, dessa estrada, dessa galeria. E essa questão tem preocupado muito os moradores, porque eles temem que possa acontecer algum acidente trágico por aqui com um rompimento total dessa galeria e, principalmente, com algum veículo passando em cima ou pedestres passando, que é um grande risco. E aí a gente vem mais uma vez até aqui, Lubiana, para mostrar a situação que está por aqui. Foi feita algumas barreiras aqui de proteção. Ainda assim, o local está ameaçado. Tem aqui uma placa escrita, olha, cuidado, a área de risco de desbarrancamento. E aí fica, então, também, né, essa mensagem para uma atenção especial a essa área aqui também, Lubiana. Bairro Nacional, Estrada do Belmond. Muito bem, ô Diego, já põe o André também. Vamos já colar uma pergunta à outra, para que o secretário, ele só tem mais uns minutinhos, para responder, já o André também, para falar com a gente também, o André que está em outro ponto aqui de Porto Velho. Nós mostramos o Nacional, eu quero até aproveitar aqui e agradecer o secretário e a prefeitura lá no Triângulo. Nós mostramos o Triângulo também, já lá está sendo resolvido. Mas, André, onde você está e a última participação sua? Vamos lá. Alessandro Lubiana, eu estou aqui no bairro JK, onde é que o secretário-juízo Nazife acabou de falar. Eu estou aqui na rua Luiz Brasil. O Felipe vai mostrar para você que lá ao fundo, a rua Luiz Brasil, no início dela lá, ela está asfaltada. Atravessando aqui a Plácio de Castro, o asfalto ainda não foi concluído. Eu conversei com alguns moradores aqui, não quiseram dar entrevista, mas estão dizendo que já tem aproximadamente dois meses que essa rua está desse modo. E eles estão enfrentando muita poeira. Disseram que hoje também passou um caminhão-pipo aqui da prefeitura e deu uma olhada na rua para evitar essa poeira que está invadindo as casas. E o pedido é esse. Quando que essa rua vai ser concluída? E se ela vai ser concluída, é em reivindicação dos moradores aqui na rua Luiz Brasil, no bairro JK. Muito bem, doze horas, treze, quatorze minutos, doze, quatorze. Vamos começar com essa? Essa que o André mostrou agora há pouco. Terra Planagem já foi feita ali. É, ali é o seguinte. Tinha algumas ruas que não precisava fazer drenagem. Mas a população estava jogando todo esgoto, toda água servida para as ruas. E isso, eu sei que daqui a alguns dias ia acabar dando problema para os moradores daquela rua. Então nós resolvemos, o prefeito ao passar lá determinou que fosse feito um reparo. Nós já fizemos o reparo de Terra Planagem. E isso está demorando justamente para melhorar a rua dos moradores. Mas o JK, faltam quatro ruas só para terminar 100% essa etapa do JK que vai ser asfaltado. Será retomada essa rua então? Não, ali não foi parada. Ali nós apenas acabamos de fazer o que tinha que ser feito. Correto. E agora, daqui a alguns dias, vai estar todas elas asfaltadas. Viu que os moradores não quiseram reclamar? A prefeitura jogou água ali e tal. Ali não pode reclamar. Por quê? Porque ali é um bairro que eu tenho como um carinho muito especial. Eu cresci em Porto Velho, dentro do bairro JK. E com certeza eu vou tentar fazer o melhor possível para o JK. Tancando Neves, bairro Conceição, ali por perto, tudinho. Que é um prazer muito grande para nós. O jornalista Fabiana Cortez estava ao vivo no Nacional. No Nacional. Você pode ver que ali tinha uma galeria. Aquela galeria caiu. Ela caiu parte dela, desmoronou. E nós fizemos lá no fundo, você pode ter, não sei se você viu. Tinha um tubo ármico lá de três metros e pouco, né, de diâmetro. Já jogando toda água. Como estava um negócio muito pior lá no Cainágua, como você acabou de falar, no Triângulo. Nós estamos acabando de resolver o problema do Triângulo. que a Energia Santo Antônio tinha ficado de fazer. E como estava demorando fazer, o prefeito determinou que nós assumíssemos aquela obra. Eu acredito que daqui a uns dez dias termina o serviço lá. E na hora que terminar o serviço lá, nós já estaremos indo para o Nacional. Muito bem. Então, concluímos o nosso programa. Obrigado. Você não sabe a alegria que eu estou. Porque nós estamos fazendo tanta coisa, e tanta coisa com carinho e com amor, que me deixa muito feliz. Se você for lá hoje, na Ponta da Abunã, lá em extrema, Califórnia, em Vista Alegre, que fica a trezentos e oitenta quilômetros daqui, não é fácil não, Lina. Você que fazia o que nós estamos fazendo. Em qualquer ponto da cidade, hoje, você vai ver benfeitorias. É, e eu quero aqui até falar uma situação. Gente, eu acho que não tem nada a ver mesmo com... Ah, tem muita obra, é a obra eleitoreira. É como... Tem eleição de dois em dois anos. Ou você não faz nada nesses dois anos, e tem a população à mercê, ou você faz obra com o período de eleição, ou sem o período de eleição, mas você precisa fazer as obras, porque a cidade precisa de obras. É, e obras eleitoreiras, você sabe o que é. É um asfalto mal feito, é um asfalto sem drenagem, é um asfalto que não tem condições de ser recebido. E nós não estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo é uma coisa muito bem feita, e muito preparada para durar muito tempo. Obrigado, secretário. Eu que te agradeço, e estou à disposição. Boa tarde. Boa tarde.